Mosquito pousar, andar, andar, pra ficar parado Essa é a história do mosquitinho, mosquitinho danado Pode o mosquitinho pousar, andar, andar, pra ficar parado Mosquito voando, voando, mosquito voando, pega Tique, 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 olha a mãozinha Tique, 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 bora Mosquito voando, com o sol no ombro, pega Tique, 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 tique é o brilho Tique, 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 t Eu escuto voando, eu sou louco, pega Tique, pum, pum, tique, pum, tique, 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 tique Que um bobozinho Tá venido nessa Eu escuto colado, bagulho ficou doido Epidromia Sigui no copo todo Epidemia de tique, vagabora!